O IMPREVISTO Este protocolo destina-se a lidar melhor com o imprevisto. O imprevisto, por natureza, é uma situação que não está nas nossas mãos, pode ocorrer ou não, mas o estudo do imprevisto e o estudo da ação imediata em caso de imprevisto, a gestão da imprevisibilidade, já existem estudos e neste momento chegou o momento de facto de unir as várias instituições que trabalham nesta área para, de uma forma articulada, trocar em conhecimento para se articular a melhor no caso de um imprevisto ocorrer. Além de estudar e gerir, digamos, o imprevisto, trata-se de encontrar formas de apoiar todos aqueles que aparecem na primeira linha a ajudar os outros, para que também eles possam ser ajudados na sequência de alguma afetação que tenham sofrido do ponto de vista psicológico, psicosocial. Lembrar primeiro que a Polícia Municipal é uma instituição com história, uma instituição que está devidamente enraizada na cidade do Porto e que promove todos os dias a segurança dos munícipes. Por outro lado, esta oportunidade, ou seja, trazermos as comemorações dos 75 anos da Polícia Municipal à Faculdade de Psicologia, é basicamente afirmar que ninguém na administração da segurança ou na gestão das catástrofes, ninguém está sozinho e que é muito importante todo o saber universitário, saber que é feito em espaço universitário, para que a resposta, quando existe, neste caso na questão da imprensibilidade, seja uma resposta adequada. É muito importante que o aniversário, isto são ecos de mudança, são novas situações, é muito importante que as universidades e as polícias estejam a trabalhar para o mesmo. Legenda Adriana Zanotto